e tentou subornar o cara com sete dólares. Você acha que fiquei rico jogando dinheiro fora? Estou na lista. Perfeito. Eu falo comigo. Não, agora eu vou fazer do meu jeito. Eu aprendi como se dá uma de doida. E você fica quietinho, tá? Poderia segurar isso aqui pra mim? Obrigada. Você precisa do ingresso? E aí, meu irmão? E aí? E aí? E aí, cara? E aí, cara? Tudo bem? E aí?